Senhor Presidente, senhores deputados, público nos assiste. Cumprimentar todos os presentes aqui. Eu dei uma volta com a deputada Bebel e os deputados que não saíram aqui de dentro. Esse plenário está lotado, os plenarinhos estão totalmente lotados, o plenário Franco Montoro está lotado e provavelmente vai lotar o Paulo Kobayashi e os corredores. É isso. Enquanto um lado enche de funcionários públicos, lideranças, trabalhadores honestos, que trabalham, que ganham seu salário pequeno e lutam pelos seus direitos, ontem de manhã eu cheguei aqui e nem sabia que tinha caído a liminar, deputada Bebel. Mas era impressionante a debandada que estava chegando de polícia aqui antes da gente saber que tinha caído a liminar. Em cheiro de polícia. E hoje, qualquer lugar que você anda aqui, está cheio de policial, nada contra os policial. Pelo contrário, eu queria até parabenizar os deputados da área da segurança, que ontem aqui votaram, se eu não errei os números, sete votaram contra a reforma trabalhista e apenas quatro votaram favorável. Então, provavelmente, muita gente que está aqui, trabalhando, está trabalhando com dor no coração de ver os deputados votar uma previdência que vai atrapalhá-los também. Vai ter perdas para eles também. Então, é um absurdo. E depois do que aconteceu ontem, e pela primeira vez, depois que eu sou deputado eu vi isso, né? Que tem que usar uma manobra regimental para fazer com que o presidente vote, para completar os 57 votos. 57 votos. Sem contar que ficaram enrolando, se inscrevendo, coisa que eles não fazem. Dá uma olhadinha se tem alguém do governo, da base, que vai se inscrever hoje para defender a reforma. Eles querem terminar logo e votar. E ontem, eles se inscreveram para dar tempo para o deputado, Itamar chegar do interior para poder ser mais um voto favorável. E pior de todos, tem gente que fala que não vai citar o nome dos colegas, mas nessa hora não tem como a gente não abrir o jogo. Não abrir o jogo, a gente tem que falar a verdade. Há pouco tempo atrás, a gente votou os precatórios. E eu subi na tribuna e falei que o PSL deu a vitória para o Dória. Teve uma votação, faltou um voto. Em cinco minutos de intervalo, o Carlão, que é bom de argumento, impressionante, liga para o Dória, liga para os secretários, chega no ouvido do deputado Frederico Dávila e mudou o voto do Frederico Dávila. E foi o voto que deu a vitória dos precatórios. Quando chegou ontem, teve uma primeira votação aqui, teve 54 votos. Aí, precisa de 57 votos. 54 votos. De repente, faltava três votos. Enrolaram até o deputado Itamar chegar. Tem a votação. Quem que garantiu novamente o quórum e os dois votos que faltavam? O PSL do Bolsonaro. A deputada Letícia Aguiar, não é? E o deputado? E o deputado? Qual que é o deputado que está aqui? Douglas Garcia. Eu quero falar tanto sobre o Douglas Garcia, que até esqueci o nome. Na primeira votação, eles votaram contra. Aí eu não sei que milagre de novo com o Carlão, juntamente com o secretário, com o Dória, conversam um pouquinho e de repente a deputada Letícia Aguiar, que os funcionários públicos, municipais, estaduais, lá de São José dos Campos, devem estar sabendo, devem estar felizes da vida com ela. Ela muda o voto e o Douglas Garcia muda o voto e aí chega nos 57 votos. PSL, PSL que é um braço do Dória, o braço do PSDB, contribuiu com nove votos. Com nove votos. Então, não tem jeito. Se faltar voto para aprovar alguma coisa aqui do Dória ou do PSDB, pode deixar que o PSL arruma imediatamente. Se precisar um, eles dão. Se precisar dois, eles dão três, quatro e assim por dentro. O deputado Douglas, e a gente precisa chamar a atenção, a pior coisa, deputado Emílio, a pior coisa é o cara gospe no prato que comeu. É o cara abandonar sua origem. Ele não está aqui em plenário, gostaria que ele estivesse aqui. O menino Douglas Garcia que subiu aqui falou um monte de bobagem, de forma preconceituosa, rasteira, que vem fazendo desde o início do mandato. Ele nasceu num bairro ali na Zona Sul do Buraco do Sapo. Ali na região do Vila Joaniza, Cidade Ademar, Jardim Luso. Esses dias ele trouxe a avó dele aqui, uma senhora simpática, uma menina linda, que encantou todo mundo aqui na Assembleia Legislativa. A Leci se encontrou com ela. E junto com ele, feliz da vida de ter o neto aqui na Assembleia, foi tão engraçado que ela falou assim, meninos, você não sabe o tanto de vezes que eu votei no Lula e na Dilma. Coisa mais linda do mundo. A gente até brincou com o Douglas. O Douglas nasceu lá. Eu queria pedir para o Douglas Garcia, quando ele morava lá no Buraco do Sapo, que ele era criança, que ele brincava com o carrinho de Rolimã, com os amigos deles, pobres, né? Quando ele machucava um dedo, cortava um pé, que a mãe dele ou o pai dele pegava nos braços, aonde que levava? Levaram no Sírio, o Libanês, no Einstein? Não, levava num pronto-socorro da Prefeitura. Quem atendia era funcionário público municipal. Quando ele cresceu, quando ele cresceu e que ele não foi na creche, porque naquela época não tinha creche, né? Quando ele foi matriculado numa escola, ele foi matriculado no Poeiro e Dômes, naqueles colégios ricos? não, a mãe dele, o pai dele, foram lá na escola municipal ou estadual e matricularam ele. Quem alfabetizou ele, quem tentou ensinar ele, foi os funcionários públicos. Agora ele chega, dá uma olhadinha, dá uma olhadinha na fisionomia dele. É um garoto lá da periferia como tanta gente. E aí ele chega aqui e chama um menino que foi espancado ontem, pisoteado, chutado pela polícia de moleque demônio. Quantos meninos daquele eram seus amigos de infância, Douglas Garcia? Lá onde se morava, onde a gente mora. você cresceu, se elegeu deputado e você esqueceu os seus amigos, a sua origem. A maioria da sua família continua morando lá e continua tendo as dificuldades de toda a população da periferia de São Paulo, que são pobres, negros e que não tiveram oportunidade da vida. Aí você cresce, você sai de lá, não sei se está em Afavilha, nos jardins ou no Morumbi e de repente entra dentro de você um ódio tão grande contra todo aquele pessoal que você surgiu dali. então toma cuidado, toma cuidado, você está no lado errado, você não tem cara de bolsonarista. você votar contra funcionário público que atendeu você e a sua família e continua atendendo até hoje, não tem explicação. Está em tempo de você mudar seu voto e fica do lado que você é, que você pertence ou pertenceu. você só fez uma coisa legal ontem quando se subiu na tribuna, foi de corrigir a deputada Janaína Pascoal. Da mentira, da mentira que ela falou e inventou e mudou uma frase, uma palavra de um discurso que eu fiz aqui, quando ela falou que eu tinha falado que ela tinha tão rápido caído no colo, sentado no colo do Dória que eu não falei. Você chegou aqui e corrigiu, você falou a palavra certa, que também não vou falar mais. Quando eu falei aquilo eu me referi ao seguinte, caiu na graça, tão rápido o PSL caiu nos braços do Dória e a votação está aqui. E sobem aqui e começam a meter o pau no Dória. Vocês são a origem da dobrada Bolsonaro e Dória. Não adianta esconder. essa é a grande verdade. E vocês são origem, origem, por quê? Porque é uma dobrada que persiste. O que o Dória pensa, o Bolsonaro pensa. O Bolsonaro chamou de desocupados, o Fernando Henrique de vagabundos, os aposentados. O governo Dória chama o funcionalismo público de parasitas. é a mesma coisa. É um pessoal que não gosta de pobre. Ou a reforma da Previdência vai prejudicar alguém que é rico. Não vai. Só vai mexer. Qual o problema daquele cara que ganha 100 mil reais, 50 mil reais de pagar 3% a mais, deputado Emílio? de contribuição nada. Agora, um funcionário público que ganha 1.100, 1.500, 2.000, 3.000 reais, passar de 13, de 14, de 11 para 14%, mexe na vida do cara. Só uma parte, deputado. Pois não, deputado. Muito rápido para lembrar o seguinte, o PSL está apoiando o Dória aqui, devolvendo o que o PSDB fez pela aprovação da reforma da previdência do Bolsonaro lá. É crime lá, crime aqui. Sabe? É vergonha lá, vergonha aqui. Se aliaram e se arrumaram imediatamente. E o pensamento deles, e foi por conta disso, que inventaram tudo isso contra o Partido dos Trabalhadores, o impeachment da Dilma, deputada Janaína foi uma... estourou de voto porque contribuiu com o golpe. Né? Quem que não sabe? Por 45 mil reais ela assinou, né, uma peça para impeachment a Dilma. Não é eu que estou inventando, todo mundo está sabendo disso. E ela foi uma das golpistas. Né? Ela está do lado de quem? Votou com quem? Votou com o Dória. Maioria das votações aqui vota com quem? Com o Dória. Então não tem jeito. Caiu nos braços do Dória mesmo. todos os deputados. E aí é impressionante como eles não gostam de pobre. Qualquer atividade é contra pobre, negro, mulher. O impeachment é a tirada da Dilma e do PT, do governo. Foi por quê? Porque começaram a reajustar o salário mínimo todo ano, acima da inflação. isso é horrível para a elite. Tem que tirar um pouquinho, uma migalha a mais do ano. Por quê? Criaram o Bolsa Família, que no momento era complicado. Era dar esmola para pobre, para vagabundo. Hoje é uma unanimidade que o Bolsa Família precisa cada vez aumentar mais. Até a pessoa arrumar um emprego e sair. é um programa que o mundo todo aplaude. Para eles foi péssimo o Bolsa Família. Porque é menos dinheiro para os bancos. Criaram o ProUni para dar oportunidade para os pobres estudar. Isso foi uma desgraça para a elite brasileira. Como é que o filho de um pobre vai entrar na USP, na Unicamp, na Unesp e sentar do lado dos filhos deles. Aí depois o pobre começou a ter dinheiro, ganhar um pouquinho mais, começou a andar, voar de avião. Falaram, mas putz, do meu lado aqui, avião é para rico. Para concluir, deputado Enio Tato. E por último, que eu acho que foi o... Tudo que desabou mesmo, foi quando a Dilma deu os direitos trabalhista para as empregadas domésticas. Deputado Enio Tato, eu vou pedir que a Vossa Excelência conclua a fala. Aí não veio. Aí não teve solução, terminando, seu presidente. Aí não teve a solução. Vamos arrumar a Janaína para ela assinar uma peça para tirar essa Dilma daí. Deputado Enio Tato, eu peço que a Vossa Excelência conclua a sua fala, deputado Enio Tato. Era isso, presidente. A gente vai voltar e continuar esse discurso. Para, fala.